João Correia é biólogo marinho e editou um livro onde conta precisamente as suas aventuras no mar com estes seres maravilhosos que são os tubarões. Tubarões Voadores, de que é que nos fala este livro? Ora, o Tubarões Voadores tem 30 anos mais ou menos de histórias ligadas à captura, ao transporte. E há aclimação de tubarões e de outros peixes também, não só de tubarões. Eu sou biólogo marinho, tenho tido a sorte e o privilégio de trabalhar com tubarões já há muitos anos, já passei por vários sítios e fui acumulando muita história maluca, umas bem dispostas, outras menos e a dada altura achei que estava na hora de partilhar com toda a gente. Quer partilhar assim resumidamente alguma aqui conosco? Ui, sei lá, por exemplo, a minha primeira injeção num tubarão, que foi no Jardim Zoológico em 95, um bicho que estava com uma infeção, um inchaço terrível na barriga. Quando lhe espetei a agulha, o bicho disparou a 300 à hora e com a agulha espetada nas costas, tive que esperar que ele se acalmasse um bocadinho para depois agarrar-lhe na barbatana e acabar de dar a injeção com as pernas enroladas na cauda dele. Essa é uma de muitas. O João foi o responsável também por trazer os animais para o Oceanário de Lisboa. É, exatamente. Foi uma experiência absolutamente extraordinária. Eu estive uma década no Oceanário, comecei lá antes da abertura e era, de facto, a dada altura, responsável pela compra, captura, transporte dos animais para o Oceanário e também para fora, porque o Oceanário sempre teve muitíssimo sucesso na reprodução de várias espécies em cativeiro e, portanto, da mesma forma que entraram muitos indivíduos, também saíram muitos indivíduos. E lá está, o livro narra várias histórias malucas que foram acontecendo ao longo dos anos. A CIDADE NO BRASIL